Olá, meu nome é Steven Penney, eu sou embaixador de relações com os Estados Unidos no Ibrei e eu queria começar falando que o Brasil e os Estados Unidos têm uma relação de muita longa data, são os dois maiores países dos continentes americanos, da América do Norte e América do Sul e há mais de 100 anos os Estados Unidos vêm investindo pesadamente no Brasil através de empresas multinacionais, infraestrutura e diversas outras coisas. Isso no passado mais recente tem diminuído um pouco porque os Estados Unidos estão contraindo um pouco a sua presença mundialmente, os Estados Unidos estão se fechando um pouco, mas mesmo assim os Estados Unidos continuam sendo o maior investidor no Brasil, tem um índice chamado FDI, Foreign Direct Investment, que significa investimento direto. Os Estados Unidos é o maior investidor direto no Brasil até hoje, mesmo tendo contraído um pouco os seus investimentos. Em cima disso, os Estados Unidos é o segundo maior parceiro econômico do Brasil, depois da China, que recentemente passou os Estados Unidos e em cima disso os Estados Unidos é o maior comprador de bens manufaturados aqui no Brasil. A China acaba comprando mais commodity, mais produtos brutos, agrícolas, por exemplo. Já os Estados Unidos é o maior comprador de produtos manufaturados, produzidos em fábricas com maior valor agregado. Ou seja, a relação do Brasil e dos Estados Unidos sempre foi uma relação de autodependência, eles dependem um do outro e mesmo que a gente não enxergue tanto a relação entre os dois países continua sendo bastante forte. Aqui no Brasil, hoje em dia, eu conheço uma grande parte da comunidade americana que mora aqui, ainda são muitos, no passado existiam mais, mas ainda são muitos países. E é um povo, o povo americano é um povo bastante apaixonado e interessado pelo Brasil, não só pelas questões econômicas, mas por muitas semelhanças culturais também. Existem mais coisas em comum entre os dois países do que são muito diferentes. Desde que o governo atual federal assumiu o executivo no ano passado, as relações entre os dois países têm aumentado, têm melhorado e a gente tem visto aproximadamente, são quatro visitas do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos nos últimos 15, 16 meses. Então, é bastante coisa e as relações têm aumentado. Mesmo com os Estados Unidos engajando em algumas medidas que complicam o comércio entre os dois países, como tarifas sobre o aço, entre outras coisas. O presidente Bolsonaro foi até os Estados Unidos no início de março desse ano para estreitar ainda mais as relações comerciais entre os dois países, principalmente nas áreas de aeronáutica e alta tecnologia e também um pouco nas áreas na área de defesa. Os Estados Unidos recentemente está focado muito em coisas, assuntos no Oriente Médio também, como o Irã. O Brasil está focado muito na China, está focado muito na China, no crescimento da China e, claro, mais recentemente tem focado muito no coronavírus, em combater o coronavírus, com um pacote de estímulo econômico de 2,2 trilhões de dólares. É o maior estímulo fiscal da história da humanidade. O Brasil segue adotando algumas medidas parecidas com os Estados Unidos na luta contra o coronavírus e se aproximando, dessa forma, ainda mais a ideologia atual dos Estados Unidos. Ou seja, se fôssemos resumir a relação entre os dois países no momento, é uma relação de maior aproximação, de cada vez mais aproximação. Os Estados Unidos têm a intenção de continuar se fechando a grande parte do mundo, porque não confia em alguns países, como a China, e está fazendo uma espécie de clubinho econômico que pode ou deve incluir a Grã-Bretanha, a Irlanda, o Canadá, a Austrália, a Índia, o Japão. E cabe ao Brasil decidir se quer ou não fazer parte desse grupo, desse clube. E, se fizer parte, pode trazer muitos benefícios econômicos, militares, políticos, políticos como um assento no Conselho Geral da ONU, entre outros. Então, eu acho que a gente pode esperar uma aproximação contínua dos dois países, que vai ser refletido nas burocracias também entre os dois países. deve aumentar a possibilidade de empresas brasileiras exportarem para o Brasil. E também deve ser facilitada a entrada de dinheiro, de investimento americano no Brasil. Então, essas são as perspectivas. Muito obrigado.